E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar skins de CSGO dentro do CSGO rapaziada Esse é o primeiro vídeo ou o segundo, não sei, comentando sobre o assunto Porque tem muita gente que não sabe que tem jeito de você ganhar skins de CSGO dentro do CSGO Sim rapaziada, sim, tem jeito sim, e essa conta aqui basicamente é a prova viva do que eu fiz e que eu faço aí Para ganhar skins de CSGO dentro da própria Valve, fechou? Essa conta aqui guys, eu fiz um vídeo recentemente, eu acho que vai sair em breve tá, sobre o CSGO Prime E aí galera, quando ele sair, eu vou mostrar para vocês, porque essa conta aqui eu vou fazer sorteio dela Eu acho né, se tudo der certo, mas se não der certo guys, eu posso fazer nesse vídeo Mas vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, comentar porque que vocês acham que eu devo sortear essa conta Você fala assim, ah Daniel, você deve sortear porque eu acho que eu preciso, entendeu? Qualquer coisa que você comentar aí, você que sabe, mas tem que deixar o like tá guys Quem sabe um bom feedback nesse vídeo aqui não me anima a sortear para os comentários desse vídeo Então você dá exclamação sorteio aí, todo mundo, exclamação sorteio não, hashtag sorteio para participar E essa conta aqui ó, é só pegar a parte, é Prime, uma conta Prime Eu consegui esse Prime aqui totalmente de graça e pode ser sorteado para vocês, tá bom? Guys, outra coisa, vamos para o inventário aqui Ah Danny, mas não tem como ganhar skin, então o que é isso aqui cara? Ó, Grades Safari, MP9, Star Trek, MP9, AK-47, Grades Safari, USP Flashback Tem aqui uma MAC-10, Star Trek, Carnivora, Glock Chama Star Trek, ó, skins bonitas, bonitas, tá? Skins bonitas Guys, eu sempre utilizei o método mais simples de vender as suas skins E vender seus... Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites para você estar abrindo caixa Com o cupom promocional DNX100 e você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoedas Bom galera, eu vou abrir meu Steam aqui, meu Steam aqui, agora eu vou abrir meu Steam principal Não reparem na hora né galera, porque uma hora tá bem tarde, então eu tenho que falar mais tranquilo Vamos lá guys, é... Basicamente no CSGO, às vezes você ganha muitas coisinhas, tipo grafite, um grafite vale a pena você vender Você ganha alguns centavos, no caso, eu já fiz um vídeo mais ou menos relacionado nesse tipo, entendeu? E ó, tem... tem skins que você não usa, que a própria Valve te dá as caixas, as caixas principalmente Tem essa extensão que chama Shewon, tá? Steam Inventory Help, tá rapaziada? Essa... essa extensão basicamente, ela te dá a possibilidade de ver valores das skins, de vender rápido, etc É uma ótima extensão, pra você tá colocando o seu navegador, tá bom? E aí guys, ó, o que que você pode fazer? Deixa eu ver aqui, porque parece que deu palo aqui, mano, no trem Não tem... será que não tem como ver? Ah, porque o grafite tá aberto, entendeu? Mas aí rapaziada, essa extensão te dá a possibilidade de vender as skins rápido No caso você pode aqui ó, Click to Sell pra vender isso aqui Vamos ver se vendeu, já deve ter vendido já, se bobear Entendeu? Coisas assim básicas rapaziada, mas que faz uma grande diferença Aqui ó, Click to Sell, já tem 12 centavos Aí tem adesivo parado aqui, Click to Sell, vende, entendeu? Vai vendendo, ó, vamos ver aqui essa aqui, Click to Sell, aí vai vendendo E galera, uma coisa muito importante pra você ganhar skins aí dentro do CSGO No caso dessa conta aqui, eu utilizava muito questão de até mesmo cartas, tá guys? Até cartas Eu vendia tudo mesmo, vendia cartas, aqui é 86 centavos, aqui é 89 centavos E aqui mais 83, vamos supor 8 vezes 3 dá 18, 24, 24, 2 reais e 40 aqui só de caixa E dá pra pegar uma skin legal já, né mano? É assim que eu fiz esse inventáriozinho aqui, então tem que passar a informação pra vocês, certo? Lembrando também que a gente tem a possibilidade de vir aqui no CSGO Polygon e ganhar saldo também Mas como assim saldo? Galera, peraí, eu vou mostrar pra vocês passo a passo Eu nem sei se tem jeito de eu fazer isso, mas eu vou tentar, mas eu não sou bobo Vou botar aqui um startzinho, loguei aqui dentro do site Eu não sei se eu já loguei nessa conta aqui, guys, dentro desse site Mas aparentemente tá 0, 0 Eu vim nesse site aqui, por quê? Porque esse site aqui dá skins de graça, além da Steam, entendeu? E eu vou vir aqui no bonus user, tá rapaziada? É o que vocês podem fazer também Eu não sei se vai dar certo pra mim, mas quem sabe, né? E utilizar o promo code DNXSGO, que é o meu próprio cupom Vamos ver se eu não vou ganhar alguma coisa Ah, eu já tivei já um código promocional Mas basicamente ganha saldo aqui, tá rapaziada? Quando você utiliza esse saldo Mas se não deu, não tem jeito, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Ela tá pegando alguma skin, entendeu? Ela tá aproveitando alguma coisa E se tudo der certo, eu vou fazer o sorteio daquela conta ali, Prime, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma